Pessoal, bom dia a todos, meu nome é Francis Isoton, estou aí galera na área de cursinho há 20 anos e a gente hoje vai dar pequenas pílulas para você perceber o que vai ter no curso. Francis, no meu explica, em química, o que eu vou ter? Hoje é pequenas pílulas, mas eu já queria organizar a nossa vida. Pessoal, prova do Enem, eu analiso muito as questões, a parte estatística, dá para prever um pouco do Enem? Dá para prever. O Enem divide as questões, pessoal, se você pensar de uma certa forma, em dois tipos, fatos que aconteceram recentemente, há um certo tempo, e questões de assuntos clássicos. Eu trouxe um pouquinho de cada para você entender. E não vamos decorar, vamos entender. Eu tenho um estilo de aula onde você entende, você não decora. Tem um caminho da decoreba? Tem, é uma opção que você tem. Mas vamos entender as coisas, que tudo fica muito mais tranquilo, beleza? Vamos quebrar, aí ó, tá? O meu slide é para isso. Vamos quebrar, ok? Qualquer tipo de medo, qualquer tipo de dúvida que possa aparecer. Eu peguei de cara um assunto chamado densidade gasosa. Francis, densidade gasosa, mas que importância você vê nisso? Uma questão pode trazer de importante sobre isso. Pessoal, se a gente voltar um pouquinho em 2020, uma youtuber russa fez uma festa, sua festa de 29 anos, tá? E na maior inocência, ela resolveu jogar gelo seco, alguns quilos de gelo seco, na piscina dela. Bonito, legal, uma coisa inocente. E isso gerou três óbitos na festa. Por um detalhe, ela não tinha noção, ela não conhecia nada sobre densidade gasosa. Uma coisa que parece técnica, mas eu vou te mostrar que não é. Inclusive, nosso balãozinho com dicas que está passando aqui, vamos pegar, tá? Galera, isso aqui é a densidade, beleza? Mas vamos trabalhar o assunto? Vamos trabalhar o assunto? Vamos lá. Densidade gasosa. Olha que legal o que eu vou te passar. Olha que dica bacana para você não perder tempo numa questão. O Enem não te dá a tabela periódica, mas ele dá as massas dos elementos. Uma coisa que a gente vai usar nesse momento aqui, tá? Veja bem, o que eu quero testar com vocês nesse item chamado densidade gasosa é isso aqui, ó. Eu quero pegar dois ou mais gases, eu vou pegar só dois, tá? Nas mesmas condições de temperatura e pressão. Uma questão do Enem, ela sabe que você não pode demorar muito tempo ali, senão você não faz as outras questões, porque são várias, né? E é uma média de minutos por questão baixa. Se você sabe sair da situação de modo rápido, bom, né? É o ideal. E eu vou te mostrar como sair de uma situação de densidade gasosa de modo rápido, tá? Galera, olha só. Eu vou pegar aqui um balão... Quem já não teve um balãozinho de hélio ou quis ter um balão de hélio, porque é muito legal para você vir lá e sugar o hélio e mudar a voz. Cara, é muito legal fazer isso, tá? Mas, Francis, por que o balão de hélio, se eu soltar, ele sobe? Ah, porque ele é mais leve? Porque ele é menos denso? Mas como é que, né? Eu vou ter essa certeza. Se eu soltar um balão de gás carbônico, ele sobe ou ele desce? Então, pessoal, vamos para o seguinte. Numa prova tradicional e com conhecimento tradicional, você apelaria para a fórmula de densidade de gases. Mas, Francis, você acabou de falar que eu não posso decorar as coisas. Não é legal decorar. E, cara, se eu for decorar tudo que tem na química, eu tenho que esquecer minha infância. Eu não vou trocar. Eu quero minha infância e eu quero lembrar das coisas, ok? Numa boa. Então, vamos lá, pessoal. Se dois gases ou mais estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, da fórmula eu posso tirar a pressão, certo? Se fosse calculado a densidade dos dois, eu poderia tirar a pressão, ela é a mesma. Opa, eu poderia tirar a temperatura. Maravilha? Agora, pode pôr no chat esse R, pessoal. Esse R, você lembra o que é? Tem um delayzinho, mas eu vou ver daqui a pouquinho. Esse R, se você lembra, pode colocar no chat. O R é uma constante. Então, ele pode sair também. Olha aonde eu cheguei, pessoal. A diferença que esses gases têm, ok? Que nos importa mesmo, é a sua massa molar. Que a questão daria pra você. Essas massas você ganha de cada elemento ou do gás, ok? Prontinho ali. O CO2 é um cara que pesa 44 gramas por mol. Tem massa 44 gramas por mol. Quer anotar? 44 gramas por mol. Isso você ganharia na questão, tá? O hélio é um cara, o hélio, queridão ali, ele é um cara que pesa, tem massa 4 gramas por mol. O hélio, então, tem massa 4 gramas por mol. O CO2, 44. Aí eu te pergunto, e você pode pôr no chat, quem é o mais pesado? Quem tem mais massa molar? Hélio ou CO2? E aí, sabe o que acontece, pessoal? O seguinte, será que o balão de hélio flutua? Será que o balão de hélio desce? Aí eu vou pegar uma outra informação, tá? Uma outra informaçãozinha. Aqui, ó. Seguinte, quanto mais pesado o meu gás, maior é a sua densidade. Pegou essa? O ar que você respira, ele é composto basicamente por nitrogênio e oxigênio, certo? Nitrogênio e oxigênio. Bom, você pode, então, pegar essa informação que é a massa média do ar, que é perto de 30 gramas por mol. O nitrogênio pesa 28, né? O O2 pesa 32. Dá uma massa média de 30, pertinho de 30. Galera, para pra pensar. Se o hélio pesa 4, ele é mais denso ou ele é menos denso que o ar? 30 contra 4. O que você pensou? Ele vem assim ali, pessoal. Então, menos denso. Se ele é menos denso, um balão de hélio, se eu soltar, ele vai flutuar. França, eu já sabia, porque eu já tive um balãozinho de hélio e ele flutuou. Mas e um balão de CO2? Será que flutua ou desce? Eu nunca tive um balão de CO2, tá? Um balão de amônia, nem é bom ter, né? Um balão, sei lá, de argônio. Bom, pessoal, se o CO2 tem massa 44, veja bem, ele é mais pesado, então ele é mais denso que o ar. Um balão de CO2, ele vai ali, pessoal, olha só, descer dessa maneira, beleza? Ó, a galera respondendo ali, né? O CO2 é mais pesado. A Karen falou, é uma constante a QR. Isso, Karen, perfeito. Maravilha, maravilha, né? Muito bem. Amanda, valeu pelo carinho. A galera me explica, é nessa vibe aqui, tá? Ok? É um assunto prático, bem resolvido, questões que você vai acertar de maneira rápida. Esse é o nosso compromisso, tá? Pegou do... Você nunca mais agora vai ficar de mãos atadas em densidade gasosa. Use a massa molar. O ar pesa 30, um cara mais pesado que 30, vai descer. Um cara mais leve que 30, vai subir. Amônia. Franz, eu não conheço amônia, mas ela pesa 17. Um balãozinho de amônia, vai subir. Matou? Legal. Esse era um assunto que eu queria tratar com vocês. Esse é um assunto, pessoal, que eu vejo levantar em função de... Essa questão, por exemplo, aí, dessa morte dessa youtuber. É um aviso. Isso é um aviso. Aconteceu com ela. O CO2, pessoal. O balão de CO2 desceu. O gelo seco gera CO2. Ele ficou na piscina. A galera inalou aquele CO2 e teve acidose sanguínea. Ok? Uma parte lá da biologia, mas que você pode conhecer na química também. Agora, vamos para outro item? Vamos lá. Então, cara, eu adoro efeito de PowerPoint. Adoro isso aqui, tá? Radioatividade. Rússia, Ucrânia, pessoal. Radioatividade. É um tópico muito importante, cara. Isso aqui é atualidades, né? Essa guerra que está tendo, obviamente, coloca em risco a população por também você atingir ali estações nucleares. Usinas nucleares. E o desastre de Chernobyl, ele foi o maior acidente nuclear do planeta. Agora, você podia colocar no chat o seguinte, uma coisa para mim. Uma curiosidade. Em qual país foi o maior acidente nuclear fora de uma usina? Escutou? Bota no chat. Me diga qual país foi o maior acidente nuclear fora de uma usina. Vamos ver se você conhece, se você tem essa informação. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo a coisa aqui. Então, pessoal, questões este ano envolvendo a Rússia, envolvendo a Ucrânia, em materiais nucleares, por exemplo, pode vir à tona. Até porque radioatividade é um assunto que sempre está em alta. Sempre está em alta. Em qualquer prova que você faça no Brasil. O Enem é uma delas, obviamente. É um assunto polêmico. Ter ou não ter usinas nucleares. Isso é seguro ou não é seguro? Sempre foi uma discussão ferrenha. Tá certo? Vocês estão muito ligados. Cara, a Elô que antes falou que tinha uma dúvida, Elô. Depois pode dar, ele pode mandar. Brasil, Brasil, Brasil. Isso em Goiânia, em 87. A questão do Césio. Vocês estão ligados em detalhes mesmo, tá? Olha só. Fechou. Galera mandando bem. Isso aí. Césio 137 no Brasil. 86 foi lá em Chernobyl, na Ucrânia, na cidade de Pripyat. E 87 em Goiânia, que foi trágico pra caramba. Pessoal, complicado. Radioatividade é um assunto realmente que se você acha difícil, você achava difícil. Porque agora você vem comigo. Ele é um fenômeno nuclear. Quando a gente fala de radioatividade, nós não estamos falando de uma reação química. A fissão nuclear é uma reação química? Não. A fissão nuclear é uma reação nuclear. O núcleo se envolve numa reação química, quem se envolve é a eletrosfera. Maravilha? Eu vou te falar rapidamente da emissão de radiação alfa e beta. Quando se fala em radioatividade, eu não posso desconhecer as radiações. Alfa, beta e gama. Mas vem comigo. Francis, como é que funciona uma emissão alfa? Eu estou pegando então aqui, pessoal, o núcleo de radônio, por exemplo. Estou pegando ali o núcleo X. Veja a massa dele, 222. Veja o número atômico dele, 86. O que eu gostaria que você soubesse de cara de radioatividade? Se emitir uma partícula alfa, o que vai acontecer com essa massa e com esse número atômico? Quando uma partícula alfa é emitida, anota num cantinho. A alfa é 4 e 2. A alfa é um núcleo de hélio. A alfa é 4 e 2. Massa 4, então a massa cai em 4 unidades. Caiu, está vendo? 222 para 218. E o número atômico, pessoal, de 86, a alfa tem dois prótons com ela. Beleza? É um núcleo de hélio. E aí você vai ter o seguinte, pessoal. Você vai ter ali dois prótons A menos, veio para 84. Então marca no cantinho, sempre que um núcleo emitir uma partícula alfa, a massa cai em 4 unidades e o número atômico cai em 2 unidades. Sempre 4 e 2. Francis, e como é que funciona a emissão beta? A gente fala da beta. A beta, pessoal, ela é um elétron, ok? Que sai quase na velocidade da luz de um núcleo de um átomo. A beta é perigosa, a alfa é inofensiva. Maravilha? Se eu tenho aqui meu núcleo 14 e 6, ele é o carbono-14. Está traduzindo, esse cara vem a ser o carbono-14. Por mais que alguém emita a beta, a massa não se altera. Francis, eu estou emitindo uma coisa e eu não fico mais leve? É porque a beta tem massa desprezível, tá? E da onde vem a beta? Pessoal, se eu for promovido agora a uma outra função, ok? Eu mudo o meu perfil, tá? Aqui um nêutron vai ser promovido a próton. E aí um nêutron, ele vai liberar a partícula beta lá de dentro do núcleo. E esse nêutron, sem esse elétron, sem essa beta, vai virar um próton. Você vai ter um próton a mais. Então como é que funciona a emissão beta? Você vai ter a massa igual, ok? E você vai ter ali um número atômico uma unidade maior. A massa não vai mudar. Maravilha? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu adoro o chat, tá? Vamos lá. Pessoal, olha para isso aqui. Você não tem que decorar nada do que está aqui, nada, tá? Mas olha para essa equação. Ela é dada numa prova. Então, Francis, o que eu tenho que saber? Identificar. Fala para mim no chat. Quem é maior, urânio ou bário? Só bota o símbolo, bota U ou BA. Quem é maior, urânio ou bário? Enquanto você está colocando, tem o delayzinho, ok? Pessoal, urânio é maior. Então essa é uma fissão nuclear. Um núcleo maior deu origem a núcleos menores. Identificar. Basta, tá? Não ficar decorando nada, por favor. Ela é uma fissão que acontece numa bomba atômica, numa usina nuclear. E eu vou simular o processo acontecendo para vocês. Olha só. Galera, você vai ter aula comigo, ok? Uma vez por mês você vai ter aula nesse curso. Eu amo fazer as animaçõezinhas em PowerPoint para que você visualize. A maioria de vocês é visual. Então você não vai mais esquecer, ok? Isso aqui acontecendo. Está vendo o nêutron lá? Olha só. Beleza? Alguém vai assoprar e o nêutron veio. O nêutron veio, acertou o núcleo de urânio. Aumentou a instabilidade. E aí vai rolar a... Fissão nuclear. Beleza? Fissão nuclear. Partículas liberadas e muita energia. Então essa reação é endotérmica ou exotérmica? É altamente exotérmica. A galera toda do chat acertou o urânio. Era maior. Então quer dizer, fissão nuclear, né? Pessoal, é uma reação que liberou energia. Então ela vem a ser exotérmica. Altamente exotérmica. Beleza? E outra coisa... Agora eu vou perguntar outra coisa para vocês. Se essa reação começou com um nêutron... Você lembra agora? Segundos atrás eu mostrei um nêutron acertando esse urânio aqui, né? E essa reação está liberando três nêutrons. Esses três tendem a acertar três núcleos de urânio. Não é verdade? Que vão liberar nove nêutrons. Que vão acertar nove urânios, liberando 27 nêutrons. Então a fissão nuclear é uma reação em? É uma reação em? É uma reação em? Essa eu vou deixar você responder. Beleza? Galera, outra coisa que nos interessa muito, né? Além de fissão nuclear, você identificar uma fissão, uma fusão. Beleza? Estou esperando aquela respostinha ali que você ia me dar, tá? Tem o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Cara, essa informação é muito importante. Sempre se fala, por exemplo, do maior acidente nuclear do planeta, Chernobyl. Se fala de Goiânia em função do Césio 137. Quando que esse material vai estar inofensivo? Quando que eu posso pisar nas ruas de Pripyat, na Ucrânia, próximo a Chernobyl? Já tem gente morando lá perto, pessoal. Pode ou não pode? Faz mal ou não faz mal? Vou te mostrar. Tempo de meia-vida. Como eu não vi aquela resposta rolar, eu vou falar. Fissão nuclear é uma reação em cadeia, tá? Beleza? Ah, não, veio. O Vítor falou. O Vítor falou. Isso aí. Isso aí, perfeito. Mas é uma reação em cadeia, perfeito. Tempo de meia-vida, pessoal, é o tempo necessário para metade da minha amostra radioativa desintegrar. Eu tenho um quilo agora. Quando eu tiver meio quilo, passou um tempo. Esse tempo é chamado de tempo de meia-vida, tá? Eu vou aproveitar te dando um exemplo que a qualquer momento vai ser questão na prova do Enem. Pode não ser essa situação, mas vai ser uma parecida. Veja bem, Chernobyl, 86, tá? Se você não viu a série Chernobyl, ela é de muita informação. Veja o filme radioativo de Marie Curie, veja a série Chernobyl da HBO. Pessoal, você tem então ali material, tá? É ótimo, muito conhecimento envolvido ali, ok? Chernobyl, 86. Lá, entre várias ameaças, tem o Césio, lá também tem Césio. Mas lá tem um cara chamado Estrôncio 90. Estrôncio 90. Pessoal, o Estrôncio tem um tempo de meia-vida de 28 anos, tá? Agora, vamos lidar um pouquinho com biologia. Pessoal, o Estrôncio é da mesma família que o cálcio. Onde o cálcio vai, o Estrôncio vai também. Mas o cálcio eu encontro nos ossos. Então, o Estrôncio pode estar lá também, próximo da medula, tá? Saca só o perigo que esse pessoal está correndo lá, né? E as plantas absorvem cálcio. Então, quer dizer, você vai encontrar Estrôncio nas plantas também, tá? Lá teve capim radioativo e gado de leite comendo capim radioativo. Teve leite radioativo, pessoal. Madeira radioativa. E os caras queimam para aquecimento, lá o inverno é rigoroso. E ó, Estrôncio para todo lado. A galera inala Estrôncio radioativo. Dá para ter noção quando o local é totalmente seguro? Dá para ter uma boa noção. Os técnicos dizem que quando chegar a 11 e 6 avos do que vazou, o local é seguro. A grande pergunta, então, é o quê? Quando? Quando é que eu tenho certeza que eu posso andar pelas ruas de Pripyat sem sofrer uma ameaça radioativa? Porque é o mal invisível, tá? Galera, ó, o local vai ser seguro? Quando? Vem comigo. Como é que eu resolvo isso numa questão do Enem? Sem fórmula matemática. Se fosse para decorar, pessoal, tá? A gente não estava aqui. É para você entender, né? Então, eu vou ter uma quantidade... Porque, por exemplo, eu não sei quanto vazou. Não importa. Eu tenho uma quantidade. Vai passar, olha ali, um tempo de minha vida e eu vou ter metade dessa quantidade. Será que o local já pode ser seguro? Acho que não, tá? Eu tenho que chegar a 1 e 6 avos. Vai passar o quê? Mais um tempo e eu vou ter metade da metade, mais conhecido, pessoal, em todo o Brasil como um quarto, né? E aí eu vou ter o quê? Metade da metade da metade, tendo um oitavo. Passa mais um tempo de minha vida e eu vou ter 1 e 6 avos e o local é seguro. Quando que o local ele é seguro? 28 anos. Em 2014, pessoal. Aí é que eu tinha metade só. Mais 28, beleza? Mais 28, mais 28. Pronto. O local vai ser seguro. Quanto tempo? 4 vezes o tempo de meia-vida. 112 anos. Só em 2098, Pripyat é totalmente segura. O tempo de meia-vida é uma informação muito importante para saber quando que o local é seguro, quando que um paciente pode sair da sala de radioterapia se ele, por exemplo, teve iodo radioativo inoculado. Você consegue saber, então, a idade de um fóssil. Cara, o tempo de meia-vida é muito aplicável. Vamos para mais um item? Vamos para mais um item, tá? Olha só. O que eu escolhi aqui? Cara, um assunto... Agora não é questão de atualidade. Agora é ser clássico. A estatística do Enem mostra um assunto muito forte chamado propriedades coligativas. Olha ele aqui. Propriedades coligativas. E vou te ensinar uma manha. Mais uma manha para lidar com isso. O que você vai fazer? Não. Até hoje eu fiquei sem isso. Ficou. Até hoje. Agora você vai saber. Coligativas é você lidar com concentração de soluções e solvente. É a influência do teu soluto em cima do teu solvente. Maravilha? Muito bem. O que acontece? Então, quando você tem, por exemplo, uma solução, o que acontece com o ponto de ebulição, com o ponto de fusão, se eu colocar soluto? Acompanha comigo. Pessoal, se eu jogo sal, por exemplo, ou açúcar no meu solvente, eu mexo com o seu ponto de ebulição. Eu mexo com a sua pressão osmótica. Uma parte biológica também da história que dá para ser envolvida. Eu mexo, pessoal, com o ponto de fusão e eu mexo com a pressão de vapor. De novo, para você não esquecer. Concentração mexe com o ponto de ebulição, com pressão osmótica, com o ponto de fusão e com pressão de vapor. Mas mexe de que maneira? Assim. Se eu coloco o soluto na minha solução, o ponto de ebulição aumenta, a pressão osmótica aumenta, ok? O ponto de fusão diminui e a pressão de vapor, ela diminui. Ah, Francis, eu não vou conseguir lembrar. É muita coisa. Então, vamos facilitar. Quer ver? Marca essa frasezinha. Marca essa frasezinha que eu vou te falar. Tudo aquilo que tem vogal é diretamente proporcional à concentração. Matou. De novo? Tudo aquilo que tem vogal é diretamente proporcional à concentração. Você nunca mais vai esquecer. Mas como é que eu aplico isso numa questão? Eu vou te mostrar. Eu tenho aqui três soluções. Uma solução a zero mal por litro de sacarose, se ela for a sacarose. Zero mal por litro de cloreto de cálcio. E zero mal por litro de nitrato de alumínio. Beleza? Então temos três soluções. Essa aqui é molecular. O açúcar, não sei se você lembra, o açúcar não dissocia, ele não ioniza. E isso significa que se eu tenho zero mal por litro de açúcar, eu tenho, pessoal, zero um mal por litro de partículas. Veja bem. Não muda nada, porque ele não ioniza. Claro que numa aula de uma hora ou mais, a gente vai detalhar isso com todo o cuidado do mundo. Hoje é uma pílula, pessoal. Outra coisa. Esse meu sal libera um mais dois, três íons. Então de zero mal por litro, isso vai para zero três mal por litro. Ó, triplicou ali a concentração. Maravilha? E esse sal nitrato de alumínio, ele libera um mais três íons, ele libera quatro íons. Um alumínio e três nitratos. Isso são quatro íons. Quadriplica então ali, pessoal, a concentração. Você consegue me dizer? A, B ou C? Pode falar no chat, tá? Você consegue me dizer, pessoal, qual é a solução mais concentrada? Não olhe aqui. Olhe ali. Qual é a mais concentrada? Fala para mim no chat. Você está falando já, está respondendo. Eu tenho certeza que você respondeu. A solução, C. Se a C é mais concentrada, olha o que eu sei sobre ela. Tudo. Ela é mais concentrada, ela tem o maior ponto de ebulição, a maior pressão osmótica, o menor ponto de fusão, a menor pressão de vapor. Eu sei tudo para essa questão. Qual é que tem o maior, por exemplo, a maior pressão de vapor? Espera aí. A maior pressão de vapor é a menos concentrada. Seria a A. Maravilha? Coligativas é um assunto tranquilaço, pessoal. Com certeza. Então, tem várias informações nesse assunto que a gente vai ter tempo, ver com carinho. Francis, tem uma parte matemática nesse assunto? Tem. Até posso te mostrar aqui um pequeno assim, uma pequena pílulazinha. Não fica triste, porque a aula vai acabar. Você vai ter com carinho esse assunto com mais tempo. Por exemplo, essas constantes ebulioscópicas e crioscópicas são constantes. A prova te dá, o Enem não é da decoreba. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma constante, eu aplico ela assim. Veja bem, um mol desse sal em um quilo d'água, esse nitrato de amônio, o que ele faria? Pessoal, ele quebra em dois íons, por exemplo, gerando dois mols de partículas por quilo d'água. Então, eu botei um soluto que de um mol ele passou a ser dois, porque liberou um amônio e um nitrato. Olha o efeito matemático agora. Olha o efeito numérico, pessoal. Se um mol desse sal, que agora corresponde a dois mols de partículas, vai fazer o ponto de ebulição aumentar, ele vai aumentar em quanto? A constante, ela diz o seguinte. A cada mol de partículas, o aumento é 0,52 graus Celsius. Não decore, você vai ganhar. Só entenda. Se o aumento é de 0,52 graus Celsius, o que vai acontecer? Se eu tenho dois mols, eu provoco o dobro do aumento. Então, o dobro, pessoal, seria 1,04. O novo ponto de ebulição é 101,04 graus Celsius. Beleza? E a fusão? A constante quirométrica mostra que o abaixamento é de 1,36 graus Celsius a cada mol de partículas. Mas eu tenho dois. Então, eu provoco um abaixamento de duas vezes esse valor. Eu teria, então, aqui, pessoal, menos 3,72 graus Celsius. É o novo ponto de fusão. Então, pegou essas manhãzinhas ali? Ó, a Karen falou certinho ali. Beleza? Ali, Alex, é que gerou mais íons. Por isso que deu uma constração maior, né? Foi esse o motivo. Beleza? Tá? Mas veja, então, como tudo isso requer mais tempo. E aí, esse curso, ele oferece esse tempo, pessoal, para você poder ver as coisas com toda a calma e com todo o carinho que a gente quer passar cada matéria, cada itemzinho. Mas veja só. Você decorou alguma coisa nessa aula? Nada, tá? Você está entendendo e aproveitando informações que a prova do Enem te dá. Essa é a sacada, tá? E outra, você aprende a resolver de maneira rápida se você já viu uma situação parecida. Essa é a grande ideia, né? Essa é a grande ideia. E tem vários assuntos, tá? Que importam muito. Você quer ver um assunto importante? Que não era importante? Modelos atômicos. Francis, tá zoando? Modelo atômico no Enem? O pessoal das últimas 10 provas caiu em 6. Tá? Então, esse e vários assuntos. Esse aqui eu vou deixar o gostinho, tá? Que em outra aula a gente vai ver. Beleza? Ó, então temos um compromisso. A aula sobre esse assunto em breve. Aonde? No curso Ok Extensivo do Bill Explica. Pessoal, beijo pra todo o Brasil, porque tá todo o Brasil vendo a gente. Certo? Então, até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti